Depende apenas de mim de você Outro de vida, sou a concepção Procure apenas ter o que viver Bem ou mal Se é diferente dos demais No valor algo sem sentido Vai dar nascer pra nascer atingida Eu bem pra si é só o começo Sou uma pena mudanças nas nossas tias Talvez alguém deseja de você Olhar pro lado às vezes é necessário Outro de medo, de ter o que também Isso é Deus, me liberta o Deus Depende apenas de mim de você Ponto de vida, sou a concepção Procure apenas ter o que viver E não se entregar para o fim Você me prepara eu sonhar E não esperar atitude além Eu só entendo que você não Eu só quero viver em paz Você precisa acreditar em mim E não esconder Os sentimentos Pagar o preço por te valer A relação é outro desse sonho Viver aqui é como se perder E achar você para matar Será o seu bem Acreditar É porque eu só quero viver em paz Você precisa acreditar em mim E não esconder E não esconder De si mesmo Por que você tenha 1, 2, 3, 4 Abre 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 Estreta a mão para alcançar E amanhã Alguém É porque eu só quero viver em paz Você precisa acreditar em mim Eu não esconder de si mesmo É porque eu só quero viver em paz Você precisa acreditar em mim Eu não esconder o sentimento de mim